Eu não sei se você lembra, mas há bastante tempo atrás, lá em 1994, mais ou menos, tava passando na TV um desenho chamado Esquadrão Marte. Esquadrão Marte, cara. Eu lembro que eram os ratos, os ratinhos. É, dá uma olhada, hein? Ratinhos nada, porque os caras eram mais fortes que o Tiririca, velho. Os caras eram fortes que nem um touro. Mais fortes que um musulmo. Mas então, esses ratos, eles eram motoqueiros e combatiam o crime com suas motos, olha só. Combatiam o crime com as motos. Era um jeito diferente de combater o crime. Mas esses ratos, eles eram totalmente roqueiros, cara. Eles eram todos fortões, com pulseiras, brincos e tudo mais. Você sabe que a gente tá mostrando aqui toda semana algum jogo antigo, e esse é o jogo antigo de hoje. A gente vai mostrar que era um dos jogos do Super Nintendo. Então, dá uma olhada aí. Oh, como que chama mesmo? Esquadrão Marte. Isso aí, esse é o Biker Meister Mars. Como você fala isso aí? Nem começou ainda, velho. Então, esse é o meu nome do jogo. Como que é o nome do jogo em espanhol, Thiago? Motorratones de Marte. Olha só. Que bacana. A gente vai começar aqui, modo normal. Dá pra você escolher entre os ratos, que são os super-heróis. Tem também o vilão. São três vilões ali. Peróis, Arthur? Geralmente o rato é praga, né? O rato é um... Que nem fome que eu vou... Quer dizer. Bom, vamos lá. Você pode escolher. É um jogo praticamente parecido com aquele outro do Super Mario Race. Só que ele tem uma mistura de Rock'n'Roll Race com o Super Mario, que tem a parte de tiros, né? Porque você pode tirar nos outros competidores. E você começa já percebendo a trilha sonora, que é tudo um Rock'n'Roll, bem bacana. Uma música comovente, que te deixa com vontade de acelerar cada dia mais. É comovente, Arthur. Não faz sentido nenhum, velho. É uma música empolgadora. Não comovente. É comovente, você vai buscar três. Triste. Mas vamos lá. Olha só. Dá uma olhada no cenário desse jogo. Primeiro, que os chefões estão lá na frente. E cada um tem uma moto diferente. Não pode nem dizer que é moto, aquilo do chefão, né? Mas olha lá. Estou indo na frente. Quase um disco voador. É... Uma realidade de costas? O que é isso? Arthur. Acelera aí, velho. Não, vou acelerar. Olha só. Dá pra pular. Pra que acelerar? O legal é ficar se divertindo aqui nos lugares. De jumping. Você pode ver que o gráfico, ele tenta simular um 3D. Tem uma certa profundidade. É... As curvas são bem falsas, né? Mas você pode perceber que o gráfico é muito bom, cara. Porque, ó. São poucos pixels que você tem no Super Nintendo. E eles aproveitam todos pra usar esse tipo de gráfico diferente. Nunca antes desse jogo foi visto um jeito de corrida desse jeito. Olha só. Parece mesmo aqueles desenhos de pixel art, né? Parece pixel art. Esse jogo, é... Também é possível atirar. Então, eu tenho ali em cima, ó. Três tiros. Você vê? Uma bala. Três. É que, na verdade, não tem pra ninguém. Eu tô acelerando no máximo aqui. Não aperto os competidores pra dar graça. Porque não tem jeito, né? Se alguém, por acaso, passar, o que é muito difícil, eu atiro neles. Mas, ó. As curvas são bem fáceis de serem feitas. Dá pra você empinar. Ahá. Viu como se empina? Tchau. Dá pra andar na calçada, que diminui um pouquinho a sua velocidade. Mas, é um jogo bacana, que eu indico, ainda mais se a pessoa viveu na época dos ratos de marcha. Ratos de marcha. É isso aí. Essa é a dica dessa semana dos jogos antigos e jogos de corrida também. Priei um pouquinho aí, né? Nada? Você tá louco? Final level. Pintei pra ninguém. Pintei pra ninguém.